Vascaína, quem tá falando aqui é o João, porque é mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal Mais um vídeo triste, porque perdemos hoje, nessa madrugada, um grande ígolo Da torcida vascaína, vou comentar sobre isso, vamos falar um pouco sobre Vasco e Bahia E também sobre alguns jogadores que devem acabar sendo utilizados no jogo contra o Bahia no sábado, valeu? Então vai deixando seu like, vai se inscrevendo, compartilhando, que é o mais importante E se inscrevendo, valeu? Hoje, de acordo com a impressa argentina, mas foi verdade mesmo, morreu o Edgar Roberto Angrada Mais conhecido como Angrada, faleceu na última, mano, faleceu na última quarta-feira, assim Eu não tenho palavras, eu não vi ele jogando, mas eu conheci o cara dele, morreu aos 80 anos o Angrada Ele marcou a época no Vasco, né? Onde que atuou na época de 1969 a 75, conquistou no campeonato carioca Em 70, o campeonato brasileiro em 74, o primeiro, né? Do gigante Gacolina, ficou também conhecido por ter sofrido O milésimo gol de Pelé em 69, no jogo Vasco 1, Santos 2 no Maracanã O Angrada também atuou na seleção da Argentina E só pra você saber uma coisa, o Angrada, mano, o Angrada, ele assim, ele era um goleiro que A que você já conhece, conhecia, né? Ele era um cara que só pra você saber, conseguiu agarrar um pênalti Com a cabeça, mano, o cara tirou a bola, ele, pum, tirou a bola com a cabeça Pegou o pênalti com a cabeça, não foi com as mãos, só pra você saber E ele ganhou um prêmio nesse jogo, eu não lembro qual foi o jogo Ele ganhou um prêmio por isso, por esse ato, nem conseguiu fazer uma grande defesa E, cara, quando ele foi dar a encrevisca, ele desmaiou do nada Na época, então, foi engraçado, né? Essa encrevisca aí do Angrada Eu não sei se tem no YouTube ou não, não sei se aparece Mas só sei que isso daí aconteceu O Angrada, mano, foi um grande goleiro Teve muito sucesso pelo Vasco O cara morreu ainda muito cedo, 80 anos Por um grande goleiro Mas, cara, a vida é passageira Temos que, cara, aproveitar bastante a vida Porque nós não sabemos do dia da manhã E, vamos dizer hoje, na verdade, a madrugada Ele acabou falecendo Falecendo, dormindo normal Mal súbito E, cara, aconteceu, mano E que Deus possa abençoar ele E colocar ele no reino dos céus, que é o mais importante Valeu? Então, vamos agora aqui pra outra informação pra vocês Valdívia deve ficar com a vaga de Carlos Magno Contra o Bahia neste sábado Isso mesmo, galera Parece que o Luxemburgo Mais uma vez Escateiscando o Valdívia, mano Parece que vai colocar Parece que vai colocar ou ele Ou o Bruno César ou o Marquinhos O Luxemburgo escateiscando os três Luxemburgo, em nome de Jesus Dá oportunidade com o Ribamar, mano Porque esses três eu não aguento mais Galera, Valdívia merece se articular Coloca aqui nos comentários Quero saber Eu, João, minha opinião Pra mim, ele não tem que se articular Não tem que nem jogar no Vasco Mas fazer o que, né, galera? O Luxemburgo aí Provavelmente vai colocar o cara pra jogar E Valdívia deve ficar sendo O possível falso nome Pro jogo contra o Bahia No sábado, em São Januário Agora aqui, galera, falando sobre a arrecadação A nossa meta é de dois milhões de reais E o Vasco vai ficar com um milhão Oito centos e cinquenta mil reais Estar chegando perto Dos dois milhões E que possa chegar rápido possível Pra mandar esse dinheiro pra ser Januário Pra pagar salário do jogador Contas, dívidas E também poder fazer o CT Que é mais importante Agora aqui, cara, uma coisa que eu vou dizer pra vocês Galera Uma coisa que eu fico pensando O Clayton Ele veio pro Vasco Ele é um ponta Agora eu pergunto pra vocês Se vocês fossem presidentes Vocês iriam acreditar Um sem agravante da Série B Ou Ou Daria mais uma oportunidade O Lucas Ribamar Eu quero saber pra vocês Por que eu fico pensando Pô O Ribamar Eu acho que o Vasco não vai acreditar Sem agravante Eu acho E, cara, eu fico pensando Pô, se o Vasco não vai acreditar Sem agravante Vai queimar o Ribamar E o Thiago Reis Então Eu, João Eu acho Eu acho Eu acho Que o Vasco vai utilizar o Ribamar Provavelmente Ribamar vai ser utilizado pelo Vasco Cacrenando normalmente Com o time principal do Vasco Cacrenando entre os reservas Só pra você saber Pelo menos Porque não tava Não tava sendo nem escolhido Né Pros últimos jogos O Ribamar E agora voltou Né Com o Luxemburgo E possivelmente Deve ser relacionado Pra partida Contra o Bahia O Luxemburgo Poderia colocar ele Poderia Mas eu acho que Não vai colocar ele Pelo seguinte motivo Circulação física dele Né Ele não deve estar Ele não deve estar Na mesma forma Que outros jogadores Que é o caso Do Henrique Que é magro Né Ele não deve estar assim Ele deve estar um pouco Cheio Um pouco gordo Então ele tem que perder Algumas gorduras Pra poder ir pro jogo E sabe Eu queria muito Que o Ribamar Poderia ir pro jogo Ter essa oportunidade Mas cara Eu não sou o treinador Que é o treinador É o Vanderlei Luxemburgo Treinador do Vasco Então é ele que escolhe Né Quem vai colocar Em campo ou não Tá bom Mas eu queria muito Que o Ribamar Poderia sim Ter uma nova chance Contra o Bahia Seria ótimo Pro Vasco Né Eu tenho certeza Que ele iria jogar bastante Falando aqui agora Pela última notícia Pra vocês É que cara Nossa canção É tão fera Tão fera mano Que em dois dias Os ingressos Estão esgotados Pra Setor VIP Social E o que? Ah que bancada Mano A nossa canção É fera mano Não tem comparação A canção A canção Do Vasco É fera Mano Vai encher São Januário Vai encupir São Januário E mais uma vez Se Deus quiser Vai sair a vitória Dia de Sabagão Dia 7 De Setembro Meu placar 2x1 Vascão Mano Gol Não vou nem chutar gol Mas eu sei que o Vasco Vai ganhar esse jogo Pra poder Subir na cabela Pegar Chapecó Lá em Chapecó E meter um 3x2 Ou 3x1 Sai com a vitória Ficar uma má Fica quiet Ir pro Segundo turno Pegar o Atlético Amassar o Atlético Aqui em São Januário Pra sofrer Minha mão Acabar o caô O Toninho Se os caras Querem na Copa do Brasil Mas mano Quando ele jogar Aqui em São Januário Eles estão ferrados Vão sofrer Pra caramba Então Atlético Se prepara Se prepara Porque aqui em São Januário Vai dar Vasco Não vai dar você não Pode me cansar de vocês Vai se dar mal Valeu Vocês vão Gascar dinheiro A toa Vocês burros Então valeu galera Esse daí foi o vídeo Deixe seu like Escreve Compartilha Pra cima deles Vasco Um abraço